A celebração recheada de significados, né? A Páscoa tem uma tradição de reunir as famílias e os pets cada vez mais estão inseridos nisso tudo. É, vamos combinar que não é fácil. A gente está comendo chocolate e o bichinho está ali querendo dar uma mordidinha, né? Eles apelam para a guloseima, não é mesmo? Mas com essa época do ano, os ovos de chocolate não pode dar para o cachorro, não é recomendado, então descobriram outra coisa. Aí entra a criatividade. Vem cá. Eles fazem parte da família e também podem ser presenteados na Páscoa. Caça os ovinhos para os pets. A Gisele trabalhou sempre com biscoitos para cães e gatos e, de repente, a pandemia. Para ela, a procura nesta data só cresceu. Ela explica que para os gatos os pedidos são menores, mas podem ser feitos. Já para os cães, a grande demanda. Eu comecei fazendo biscoitos para o meu cachorro, né? Biscoitos naturais, sem conservantes, sem aromatizantes artificiais. E com a pandemia, quando veio a pandemia, eu comecei a fazer bolos de aniversário também. E aí deslanchou. As pessoas estavam mais em casa, parcelando mais tempo com os seus pets. E aí elas começaram também a celebrar os aniversários, né? E foi aí que comecei mesmo a investir na confeitaria pet. O produto dela é todo artesanal, sem químicos e o principal. Não é chocolate, já que o tradicional que nós, humanos, consumimos é um risco para os bichinhos. Não é ovo de chocolate, porque os pets não podem consumir ovos de chocolate, né? Porém, ele é feito de... tem a opção de frango ou então a opção com fígado ou sem nenhum dos dois também. E aí eu faço com o alfarroba, né? O alfarroba é um chocolate fake, né? Que é permitido para eles. Entre os clientes está o Rafael. Ele montou a cestinha para o Bartolomeu. Bartô para os íntimos. Para ele, Bartô faz parte da família e não fica de fora. É uma forma de retribuir tanto amor que o Bartô transmite para ele. O Bartolomeu, ele é considerado nosso filho. Ele é o terceiro elemento da família, mas todas as atenções são voltadas para ele, sabe? Não tem dia ruim para ele. Todos os momentos ele está com a gente, o tempo todo. E aí a Páscoa não passa em branco? Não passa em branco. A gente está duas semanas correndo atrás de todos os produtos para montar a cesta para ele, porque ele merece, sim. Todo capricho, todo carinho para ele. E olha, para quem é tutor, tem que saber. O chocolate que a gente ganha de Páscoa não pode ser para os cachorrinhos ou os gatos, porque eles fazem muito mal. Mas não tem problema não, o mercado cresceu, ampliou. Olha só, tem sorvete para cães e gatos, muffin e até, claro, o tradicional, chocolatinho. Esse, sim, fazem muito bem para eles. Bastante chocolate, bastante muffin, as orelhinhas também. Dá para montar uma cestinha bem legal de Páscoa para o pet? Sim, dá bastante. E na loja, o estoque de comidinhas de Páscoa e as orelhinhas especiais aos pets já estão quase acabando. Venda que surpreendeu nesse ano. Um elo ainda mais próximo na pandemia. Cuidado com seu bichinho, amor. E aí, a gente volta a falar do Rafael e o Bartolomeu. Um exemplo bem claro dessa relação especial. E que, por isso, datas comemorativas não passam em branco. Então, Feliz Páscoa, em meados e latidos também.